Olha que estampa diferente do Mickey, R$ 50,00 esse conjunto. Aqui é a Feirinha da Madrugada, endereço? Rua, Setor Verde, Rua 13. Setor Verde, Rua 13, Feirinha da Madrugada, ela tá sem cartão, mas é só procurar o Setor Verde, a Rua 13. O box é? É amarelo aqui? É setor amarelo? É que eu vi a plaquinha, veja. Setor amarelo, gente, Setor Amarelo, Rua 13, e o número do box é esse aqui, ó. 095. 915, né? E na Rua 13, deixa eu dar um close lá na... Zoom. Ó, Rua 13, não tem erro. Tá vendo que tem um amarelo no 13? Então, Setor Amarelo, Rua 13, e o número do box é 900. 215. Aí vai encontrar, vai encontrar esses conjuntos lindos, por R$50. Qual a numeração? PMG e GG, amiga. PMG e GG, olha esse aqui, o cordão rosa. As calças tem bolso, ó, calça com bolso. Tem o cordãozinho pra amarrar, como esse daqui, ó. Como esse daqui, calça com bolso, o cordãozinho, tá vendo? O bolso. Tem assim também. Tem... Ah, tem umas blusas. Tá quanto essas blusas? De amarrar? 15 reais, olha que linda. 15 reais. Olha essa daqui, cinza, chumbo. Também 15. Ela tem um detalhe aqui, tá vendo? Um detalhe. Fofinhas. Olha a branca. Uma leg. Fica linda, maravilhosa. Fica linda mesmo. Olha essas daqui, são super compridas. É um vestido, na verdade, né? É um vestidinho. Usa leg. Pra usar com... A chama usa leg? Usa leg. Sei lá. Porque todo mundo usa com leg, então virou o nome e usa leg. Que interessante, 20 reais, olha que fofos. Olha o moletom também. Aí tem moletom comum, sem capuz. 25 reais. Tem cinza, verde. Põe um verde aí. Ai, que fofo. Olha o verde, que lindo. 25. Ah, tem um com capuz ali, né? Tem. 25. 25. É tipo crópede, sabe? Moletom curtinho. Aí você vai encontrar aqui também. Olha, tem bastante coisa. A calça, sim. A calça é ribana, né? Que fala. Quanto tá essa daqui? Essas aí são 20, Amir. 25. 25, a estilo ribana. E a de moletom? É a ribana também. Ah, é? Essa é a mesma, só mudou a cor. Ok? Então, os conjuntos do micro e PMG, né? Que você falou? GG também. GG? PP? 5. Ok, gente. Deixa eu ver. É bom, Samir. Aham? É bom. É bom.